As frases e as manhãs são espontâneas Levantam do escuro e ninguém pode evitar Eu tento apenas mostrar cantando O lado oculto do meu coração Eu tenho às vezes molhar tardes de chuva E sons percorrendo alamedas na memória Eu tento apenas mostrar cantando O que há nos claros do meu coração Quando paranoccio meu amor de feliz coração Mundo paparazzi meu amor de café de parasol Quisto obrigado tanta mucho Pequenite carrossel Alguém entrou no meu peito agora Mas só depois vou saber Quem é O que há nos claros do meu coração O que há nos claros do meu coração